Salve, galera! Beleza! Há aqui na área e, galera, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês ensinando aí as habilidades de cada dino. Tem dino que não tem habilidade, por exemplo, o Dodô, né, que simplesmente só anda e ataca, mas tem muito dino que tem habilidade no arco e eu vou mostrar para vocês todos eles, tá bom? Vou tentar ser o mais breve possível, pois são muitos dinos e muitas esquilos diferentes. Então, bora lá! Começamos aqui com a achatina. A achatina, quando está em movimentação livre, ela pode produzir até 100 cimentos dentro do inventário dela e uma quantidade de polímero e também elas deixam umas bolinhas no chão onde você pode coletar também, como essa daqui, e pegar cimento na sua mão, beleza? E aqui temos o Alossauro. O Alossauro, para quem não sabe, quando ele está junto aqui com o bando dele, ele ganha esse buff nas costas. Então, o Alossauro, com o maior nível do bando, não precisa ser casal, tá? Ele tem esse buff e ganha a habilidade de causar sangramento nos dinos se você clicar com o botão direito do mouse, ó. O bicho fica sangrando e muito lento. Então, ele tem essa incrível habilidade. Anglerfish, galera. Ele tem a incrível habilidade de farmar sílica. Como vocês podem ver aqui, quando você pega uma sílica com o Angler, vem uma quantidade muito maior do que quando você simplesmente sai aqui e pega com a mão, tá vendo? Olha como a quantidade é muito diferente de quando você farma. Astrocetos. Galera, aquela baliona lá que todo mundo conhece, do Genesis, ela tem algumas habilidades, né? Você pode apertar o espaço onde vai aparecer essa, tipo, uma animação na frente, que é um teleporte que ele tem. E quando você usa isso, parece que gasta um pouco de hiperdrive com cosmic power. Com o clique direito, ela tem, tipo, uma rabada. Tem o ataque normal também dela. E temos também aqui um ataque meio que especial. Você tem que ter ambergris dentro da baleia, né? Que é uma comida que dropa lá no Genesis. E apertando C vai ter que ficar, tipo, um círculo. Quando você clicar com o botão esquerdo, vai soltar uma espécie de bomba que vai explodir as coisas com um dano até que razoável. Vamos testar aqui nos brontos. Conforme vocês podem ver que ela vai gastando, vai tirando aquela barra amarela, que, como eu disse, ela se regenera tendo ambergris. Conforme ela vai comendo ambergris, vai regenerando essas abas ali, essas barrinhas amarelas, para que você consiga soltar mais bombas. Anquilosauro, galera. Esse bicho aqui, ele é muito bom para farmar metal, né? O principal função dele é essa. Ele consegue aumentar a quantidade de metal que vem nos hits comuns, como vocês podem ver. Também a barragem de cristal é muito boa que ele pega, né? Só que como principal habilidade aí é o metal. A aranha, galera, é esse bicho aqui que quase ninguém doma. Ela tem a habilidade de deixar praticamente os bichos lentos, usando teias, né? Como vocês vão ver aqui, eu vou soltar teia aqui nesse teresino, e ele vai ficar com uma velocidade muito menor do que a que ele tem casualmente, né? Tá bom, acertei o estego, mas olha a velocidade do estego, galera. Seria até uma estratégia, será, você deixar o bicho lento para outro amiguinho domá-lo? Archaeopteryx, galera. Sim, esse bichinho aqui, para quem não sabe, ele meio que deixa você flutuar um pouco, né? Não vou dizer nem voar, porque você não voa mesmo, né? Você vai caindo. Então, esse bicho aqui, ele é até que interessante, porque ele doma muito fácil, você só bota uns hitinhos dentro dele, é muito fácil de domar. E olha isso aqui, ó. Você dá um pulo e ele vai indo com você. É basicamente voando, né? Só que ele não aguenta o seu peso e vai caindo com o tempo. Olha como ele consegue te levar até que longe, né, galera? Então, se você tiver um canto alto, ou seja lá, você precisa... Sua base tem dois pontos, você vai pulando de um lado para o outro, você pode fazer dessa forma. E é muito legal também usar esse bichinho aqui, né? E para mudar de direção, como vocês podem ver, ele é um pouquinho sofrido, né? Mas também é uma pessoa desse tamanho. Segurar a pata de um bicho, botar ele para voar, é complicado, né? Argentavis. Penhar gentavis aí que a galera gosta muito dela. Ela tem a habilidade que quando ela mata um alvo, ela se cura. Você vem aqui simplesmente, tem o cadáver do bicho. Quando você acertar o cadáver, ela começa já uma cura de 20 segundos. Se for uma criatura maior, como por exemplo um bronto, cada vez que você irritar e o corpo do bicho não sumir, você pode renovar essa cura, ou até esperar ela acabar para começar de novo a contagem da cura. Então você consegue se alimentar várias vezes da mesma criatura, até o corpo dela sumir e se curar muito. A Argentavis também consegue pegar bichos pequenos apertando o C. Ela faz a mesma animação do clique direito, porém com o C ela pega o bicho no bico, e com o clique direito ela pega um bicho na pata. Lembrando, quando ela pega um bicho no bico, são simplesmente bichos pequenos, como por exemplo o Dilo, Dodô, Compe, entre outras criaturas. Artopleura. Galera, esse bicho aqui parece um pouquinho inútil, porém ele foi um dos primeiros bichos do Ark onde apareceu o modo Turret, onde o bicho simplesmente, quando está ali no agressivo, qualquer bicho que passar, ela ficaria guspindo, né? Que é a habilidade dela. Você clica o botão direito, ela solta um guspe, tá vendo? Essas habilidades são muito boas porque ela quebra a armadura de inimigos. É um bicho mais usado no PVP, que além de ela quebrar a armadura de inimigos, ela também consegue destruir estruturas de metal, entre essas coisas. Então ela é muito utilizada no PVP mesmo, né, galera? Baryonyx. Bem, o Baryonyx tem uma habilidade que só pode ser usada dentro da água, tá, galera? Bem, eu já diria que ele tem habilidade aqui, pois ele consegue entrar dentro da água. e ele não tem oxigênio, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, ele não tem oxigênio, então você pode usar esse bicho tanto dentro da água quanto fora da água. Isso já é muito bom, praticamente já é uma habilidade, né, que poucos dinos têm, como, por exemplo, o Sarco. E ele tem outra habilidade, quando dentro da água ele clica o botão direito, ó, ele dá esse giro. Esse giro, ele estuna outras criaturas. Como vocês podem ver aqui, ó, eu acertei o Megalodon e ele ficou totalmente imóvel. Olha isso aqui. Que bacana esse golpe. Então criaturas não nem tão pequenas, né, o Megalodon não é uma criatura tão pequena, mas ela toma esse stun. Eu não sei dizer pra vocês ao certo quais são as criaturas, não tem nenhuma animação também, o bicho simplesmente fica parado, então você não sabe qual você estuna e qual você não estunou. Mas é um bicho até que interessante, aí, por ele ter essa habilidade. Basilossauro. Galera, o Basilossauro aí é praticamente a melhor criatura, na minha opinião, aquática, pois ele não toma nenhum tipo de stun. Como vocês podem ver aqui, ó, se eu entrar no meio dessas... É... Água-viva aqui, elas têm um... Elas, meu, é o pior bicho que tem na água, pois qualquer bicho que pega seu, ela trava até a morte. Se você, por exemplo, encostar um golfinho nelas, seu golfinho vai morrer. Já o Basilossauro não, ele passa tranquilamente por ela. Ele também tem a habilidade onde você pode entrar simplesmente sem roupa dentro da água que você não ficaria com frio. Ele tem a habilidade ali, ó, como vocês podem ver, isolamento. Então você não tem frio, mesmo se você não usar aquela calça. Isso é muito bom. Você simplesmente equipa a sua escuba, né, que é o... o peito da escuba que você respira dentro da água e já pode ficar tranquilo. Bem, ele também tem uns problemas que quando você atinge certa profundidade, ele começa a receber um pouco de dano. É um dano meio pequeno, até teve atualizações que aumentou esse dano, mas ele ainda continua não sendo tão relevante, pois o Basilossauro tem uma vida altíssima. Fora que também ele é uma das melhores criaturas para entrar em cavernas, então ele é muito útil. É um dos melhores bichos aí, ou se não melhor, né, como eu disse, aquático. Bloodstalker. Galera, a Bloodstalker tem diversas habilidades. É um bicho com muitas habilidades mesmo. Quando o bicho está marcado assim, é que ela pode puxar ele. E aí, se você mirar nele, ele vai ficar um... Tipo assim, um comportamento. Tipo, se você fizer alguma coisa nela, vai ter um comportamento agressivo, ou fuga, alguma coisa assim. No momento que você puxa, ela vai ficar amarela, que é tipo como se fosse uma fuga passiva. Que é aquela fuga onde o bicho não consegue te atacar, pois ela estava presa na minha teia. Todo dano que ela causar durante esse período aqui, ela vai sugar como vida para ela. Então, todo esse 19 está voltando como vida. se eu tivesse machucado, me curaria muito rápido, porque basicamente a vida inteira do bicho que ela puxou, ela puxaria como vida. Ela tem a habilidade de dar dois pulos, como vocês podem ver. Com o clique direito, você joga duas teias. É o melhor jeito de se locomover. Mas quando a teia acaba, ela dá um pulão para cima. Se fosse, no caso, com o clique esquerdo, você puxar, ela atacaria uma teia só. Porém, ela chegar no limite, faria isso. Se você aperta espaço, no caso, segurar esse espaço, ela grudaria no local. Você termina segurando espaço. Eu consegui fazer isso, porque é um pouquinho complicado fazer essa parte dela. Depende da superfície que você fica. O mapa dela é mais fácil. Você puxa e segura o espaço. Ela grudou, está vendo? Nessa grudada que ela dá, ela poderia ficar até de ponta cabeça, porque ela não cairia. Mas eu grudei um pouquinho, já saiu. Ela voltou nas partes de grudar de novo. Se você também só andar e ela se deparar com um local assim, ela também já automaticamente ficaria nessa forma de andar. Como você viu, a patinha, ela fica ou sai, dependendo do jeito que eu ando aqui. Beusebufo. Galera, esse aqui é o nosso sapão, né? Muita gente gosta dele. A habilidade dele, ele simplesmente dá torpor nas criaturas, tá? Bem, mas a habilidade principal dele não é só o torpor que ele infringe quando ele dá um hit nas criaturas. A principal habilidade dele é pegar cimento, galera. Ó, o dadorzinho dormiu, está vendo? Como vocês podem ver, demora muitos segundos, então você tem que esperar bastante se for domar um bicho usando aqui nosso sapo. Quando ele come insetos, ele consegue coletar cimento do corpo desses insetos. Vou procurar um aqui para demonstrar para vocês. Bem, como vocês podem ver aqui, são meganeuras. Ó, no momento que eu acerto ela, ele já consome e já se alimenta. Isso é muito legal. Tipo, eu falo assim, nossa, mas é tão difícil de uma meganeura pegar só uma quantidade baixa de cimento. Nem tanto, galera, pois tem uma caverna aqui na ilha, ou em outros mapas também existem umas cavernas parecidas, como no Valgueiro, onde você tem uma quantidade enorme de meganeuras. Se você entrar nessa caverna, você vai conseguir uma quantidade muito boa mesmo de cimento. Tem de que formar sim, tem de que não gosta tanto, pois ele é um bicho pequeno, então pode ser que Artupleur, esses bichos quebrem sua armadura que existem também nessas cavernas, então acaba sendo um pouco complicado isso. Brontossauro. Cada Brontossauro, ele tem a plataforma dele onde você consegue construir muita coisa, por ele é uma das maiores plataformas, se não a maior, eu não sei se a Brontossauro é maior que a dele. E bem, você pode construir aqui e a habilidade dele é coletar uma quantidade boa de frutas e palha também, como vocês podem ver, ele pega palha e muita fruta. Porém, tem muita galera que não gosta de deixar o Bronto ativo, pois ele é um dino que causa muito lag em servidores. Então, é isso aí. Chalicotério. Galera, o Chalicotério, ele basicamente também consegue farmar uma quantidade de frutas. Vou mostrar aqui para vocês. Ele farma tanto com o clique esquerdo quanto com o clique direito. E uma outra habilidade que ele também tem é de atacar pedras, galera. Ele pega um blocão no chão e taca no bicho. Vocês podem ver até que tira um dano bem alto, né? Tipo, ele deu 300 de dano. Vou dar uns níveis aqui para ele para a gente testar quanto de dano pode chegar a essa habilidade. Beleza, então, Chalicotério aqui o Padinho. Vamos testar essa pedrada se realmente dá muito dano? Porque imagina que você pode, sei lá, uma trap de Wyvern e agrar os Wyverns para a trap e ficar jogando... Olha isso, 795. É, um filhote, isso aqui talvez vai ser um dano legal. O Spino até saiu fugir, né? Nem quer mais brincar comigo. Wyverns de cristal. Existem 3 tipos deles, tá, galera? Tem o de Amber, que quando você gospe ele solta fogo. Temos esse aqui que é o Tropical. Quando você joga água nos bichos, ele toma um dano ainda depois de um tempo por causa dessa água. Não sei por que ele tomou esse dano. E temos também o de Blood, que quando você gospe da mesma forma, só que ele gera um vínculo recuperando vida. Então, basicamente, o de Blood e esse daqui eles têm duas habilidades. E o de Amber só tem a habilidade básica mesmo que ele bota fogo, só que quanto mais fogos ele solta, mais dano ele vai dando. Mas, de qualquer forma, é uma habilidade só. Essa aqui é a segunda habilidade dele, é quando você passa na água, ganha um buff igual ao do Spino, onde você começa a voar com uma velocidade muito mais rápida. Carnotauro. Galera, o Carnotauro ele é muito útil, pois ele consegue ter o ataque normal dele, que já tem um dano alto, e ele também dá uma chifrada com o clique direito. E aí, que é a habilidade dele? Essa chifrada causa uma fratura no Dino. Apesar da animação dela ser igual do Sangramento, essa habilidade é diferente, pois aparece uma perna quebrada, tipo, no alvo. Então, ele não é a mesma habilidade do Sangramento, até ela ter um dano menor do Sangramento, porém, é o mesmo princípio. Vai tirar uma quantidade de vida do Dino por enquanto que estiver ativo e deixar-se 100% de causar sangramento quando usado com essa habilidade. A outra não causa, tá, galera? Somente o clique direito do mouse que vai causar o sangramento, essa fratura no Dino. Castoroides. Bem, o nosso querido Castor gigante, ele consegue farmar madeira, uma boa quantidade, maior do que seria no Machado. E essa madeira, ela não tem o mesmo peso dentro dele como tem no inventário do personagem. A madeira pesa a metade do que pesaria no inventário do personagem. E o interessante também é que você pode craftar diversas coisas dentro dele. Aqui, no caso, tem as BP já aprendidas, você tem que aprender, tá, pra poder craftar dentro dele. E ele é basicamente uma Smith. Daiodon. Galera, esse aqui é nosso querido porquinho, né, como todo mundo chama de porco, mas todo mundo sabe que ele é um javali. E galera, esse daqui, ele tem uma habilidade para curar outros dinos. No caso, somente os dinos que sejam seus, tá? Se eu uso clique direito, ele começa a ter uma aura. Onde vai ter essa aura, ele vai curando outros dinos, ou até ele mesmo. E isso consome a fome dele. Quanto mais tempo você tem essa habilidade ativa, ele já vai consumindo de 5 em 5. E caso o bicho tenha uma vida baixa, né, o seu dino tá machucado, tipo um rex ou algo, vai consumir muito mais, pois vai consumir a comida para curar o seu outro dino. E quanto mais dinos machucados nesse alcance, mais rápido vai cair a fome do seu Diodon, tá bom, galera? E também você tem a opção de cura passiva, onde você não precisa estar montado nele para ele curar os dinos. Imagina que você tem um monte de dinos ali machucado, você liga isso, vai embora, ele vai ficar curando os dinos ali. Aí depois você desliga, né, para não ficar também gastando a fome no seu Diodon, que se gastar tudo, ele vai depois morrer de fome, beleza? Dilufossauro. Galera, vocês pensam até que o Dilo não tem alguma habilidade, mas eu já vi muita gente usando, que é o Guspe dele. Ele tem um Guspe que deixa os bichos lentos, então já vi gente domando um monte de Dilo para sair caçando couro ou carne e por aí. Vou mostrar para vocês aqui a habilidade do Guspe dele, como até pode ser útil. Temos um Diplo aqui, vou mandar atacar aqui. Como vocês podem ver, um já soltou a habilidade nele, tá vendo? Olha o Guspezinho aqui. Só que como ele fica empurrando, ele acaba não tomando esse Guspe. Mas se for todas as criaturas um pouco mais lentas, eles ficariam com essa tal lentidão onde os Dilufs aproveitariam. E também da cegueira, quase se fosse um oponente no PVP ou outra coisa assim, no caso. Dimetrodon. Galera, Dimetrodon, quando você fica perto dele, você ganha tanto isolamento hipotermal quanto hipertermal. Como vocês podem ver aqui, ó, está bem alto, eu vou sair de perto dele e vou abrir aqui de novo. Vocês podem ver que caiu muito o meu isolamento. Então, essa é a habilidade dele, isso é bom para você chocar ovos, no caso, ou simplesmente não passar frio em alguma área. Porém, ele é um bicho muito chato de domesticar. Uma coisa interessante, eu trouxe três aqui para vocês, que vocês vão ver aqui, ó, que esse daqui, por exemplo, tem 199 de mili, e esse daqui, ele já tem 250. E para a medida dele ser mais alto, o meu isolamento também fica maior. 504 perto desse e perto desse daqui, eu fico somente, vai atualizar aqui o valor, não atualizou ainda, com 448. Então, quanto maior o dano que tiver aqui no Dimetro, mais isolamento ele vai te dar. Então, conforme você for upando ele, você vai aumentando o dano dele, assim ele, talvez um só, já consiga, talvez, chocar um ovo aí para você, um filhote dele, né, que vai ganhar o imprint e vai ter mais dano. Diplodocus. Galera, o Diplodocus parecia ele ser um bicho muito inútil, mas não é não, galera. Ele pode carregar até 10 players além de você na célula, você é 11, né, e ele pode empurrar outros dinos. O ataque dele não dá dano, ele simplesmente empurra outros dinos, como vocês podem ver aqui, vai que ela está um pouquinho longe, ó, ele vai empurrando outro dino. Bem, por ele não dar dano, o outro dia não vai tentar te bater ou algo do tipo. Então, o que que acontece? Você pode pegar, fazer tipo uma trap e usar o Diplo para ficar empurrando o bicho até a sua trap e aí depois você domar ele dentro. Então, até que é um bicho útil, né? Arctodos, galera, ou o mais conhecido como Diedbeer. Eu coloquei ele aqui no D porque em muitos lugares você achava praticamente o nome Diedbeer e não Arctodos. Bem, a habilidade dele, ele consegue pegar uma ótima quantidade de fibra, ele tem várias habilidades. Ele consegue pegar uma velocidade muito grande conforme você fica correndo sem colidir com algo. Ele vai guiando mais velocidade, mais velocidade, ele vai pegar uma velocidade muito grande. E ele tem outra habilidade também muito boa que é conseguir pegar mel das colmeias sem receber dano das abelhas. Qualquer ataqueatura não pegaria, né? E se o player apertar E na colmeia ele tomaria muito dano das abelhas. Bem, eu tenho uma colmeia aqui. Só matar esse bicho aqui que ele atrapalhando ali. E eu vou subir ali e pegar o mel dela. Tem que ser o clique direito, tá, galera? O clique esquerdo arrebentaria com a colmeia. Vamos ver se eu consigo agora pegar aqui, né? Você tem que chegar perto dessa colmeia e apertar o clique direito, tá? Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Beleza, consegui subir de cantinho aqui, ó. Ó, tá vendo? 15 mel de abelha e não aconteceu nada. Simplesmente ele pegou e a colmeia tá ali de boa e aí tem um cooldownzinho, ó, de 15 minutos pra você poder fazer isso novamente. Então é um farm infinito ali. Você tiver uma colmeia perto da base, você simplesmente dama um desse aqui, ó, e pega uma quantidade muito boa a cada 15 minutos. Direwolf. Bem, o nosso querido lobo, né, como todo mundo chama ele, ele é muito útil, pois quanto maior a quantidade de lobos, na verdade, até mais 4 lobos, além do seu, ele ganha esse buff aqui, tá vendo? Mais 4, mas tem 2 no mais 4, pois já passou da quantidade máxima ali de lobos, tá? Quando você é o lobo mais alto, você pode ver que tem outro líder do bando ali, é porque já passou de 4 lobos, aí acaba criando 2 líderes, mas a cada 4 lobos aí vai criar um líder novo, e quando você é o líder, você pode apertar o clique direito do mouse, e ele vai uivar. Quando ele faz isso, todos eles ficam com um buff e um dano muito maior, e quem é o alpha tem um dano maior ainda, né? No caso, tem aqui outra pessoa, está no outro líder, né, para fazer ele também ficar com essa cor diferenciada, eles estão meio amarelados, eu já estou mais vermelho, por ser o alpha, né? Só que você não pode se afastar da sua matilha, ou esse buff vai acabar. Olha o meu dano como é muito maior do que o dos outros lobos por estar com o buff principal, né, do alpha. E essa é a habilidade do lobo, além dele farmar uma quantidade boa também de couro e chitim. Do E de couros. O do E de couros, ele é o melhor formador de pedra, e também tem a habilidade de virar, tipo, uma bolinha e sair girando por aí. Se corredito com um bicho, ele dá um certo dano na criatura, e olha a quantidade de pedra que ele farma, né? É muito melhor do que um machado. O Dungbito, acho que é assim que fala o nome dele, que é o rola-bosta, né? Esse de bizourinho aqui, ele é muito bom, pois quando você coloca fezes dentro dele e ativa a movimentação livre, ele produz uma quantidade muito boa de fertilizante e um pouco de óleo também para você. Então, é a melhor forma de fazer fertilizante do jogo, tá? Dungleosteus. Dungleosteus, ele já tem um casco, tipo de chitim, então ele toma um dano reduzido já de outras criaturas. E a principal habilidade dele é farmar óleo, óleo no fundo do mar. Você quebra essas pedras aqui com ele, ó, e ele consegue farmar óleo. Então, muitas vezes, você está aqui na ilha, como aqui não tem bomba ou outra forma de farmar melhor, dependendo de onde você morar, é muito mais viável você conseguir um Dungleosteus, pois ele vai far muito óleo para você. Deinonico. Galera, o Deinonico ele tem muitas habilidades. Bem, ele tem uma habilidade que quando ele é o melhor, ele vai ser o Alpha, então ele vai ter já mais dano só por causa disso. Apertando o C, ele tem um grito que já bufoei que ele estava upando, então não fez o grito. Mas ele ganhou um grito ali, como vocês podem ver, tem um buff agora de 36 segundos, onde ele vai dar um dano maior. E também tem o sangramento dele. Como vocês podem ver, conforme eu fui batendo, o bicho tem um... Ali é o número 1, ele deu 1 de dano de sangramento no bicho, né? Porque quanto mais vida o bicho tiver, mais sangramento dá. Pareceu um dano baixo, porém ele é o único Dino que consegue sangrar um boss. Contra o boss dragão, ele é o bicho mais forte que tem, porque esse sangramento às vezes chega a irritar 20 mil de dano contra o boss. Então ele tem um dano altíssimo contra o boss dragão. Ele também tem habilidade de não tomar nenhum dano de queda, você segura o espaço, quanto mais tempo você segurar, ele dá um pulo maior, ele vai abaixando, tá vendo? Ele baixa, ele vai andando assim, e quando você pula, ele dá um pulo maior. E ele também tem outra habilidade muito interessante, que ele consegue grudar nos dinos. Quando eu chegar perto de um dino muito grande, tá vendo? Olha a mordidinha ali, aparece com essa mordidinha, você pula no bicho, ele gruda no bicho, e vai atacando. Então ele tem essa habilidade também muito interessante. Então os fomos podem ver que ele tem muitas habilidades. Então é isso, galera. São muitos dinos no arco, então eu vou dividir esse vídeo em várias partes, e como vocês podem ver, ficou em ordem alfabética, e eu vou continuar assim nas outras partes dos vídeos, beleza? Então é isso aí, galera. Se curtiu o vídeo, deixa aqui o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo!